A CIDADE NO BRASIL E cantam os anjos Por nossas crianças Que sonham pedindo um mundo de amor Sem guerra, sem dor Um mundo feliz Nós o fazemos somente de amor Onde em todos os lares tem paz, alegria Amigo e pão Amor e comunhão É Natal da Sagrada Família É Natal para criar união É Natal não estamos sozinhos É só perceber, somos todos irmãos É Natal com paz e harmonia É Natal conceder o perdão É Natal ajudar toda a gente E ter sempre amor dentro do coração Natal é fazer a diferença Natal é estender a mão Natal todo dia É grande alegria Natal é a força do amor É Natal da Sagrada Família É Natal para criar união É Natal não estamos sozinhos É só perceber, somos todos irmãos É Natal com paz e harmonia É Natal com paz e harmonia É Natal conceder o perdão É Natal é ajudar toda a gente E ter sempre amor dentro do coração É Natal pesado É Natal é a presencia Legenda Adriana Zanotto